E aí galera, iniciando mais vídeo aqui sobre as principais lives de hoje, hoje quinta-feira dia 17 de junho, se caso faltou alguma live comenta aí, já deixa aí nos comentários galera e também comenta aí qual é a sua melhor live pra hoje, também deixa aí nos comentários, sem mais enrolações, confira agora as principais lives de hoje que vai rolar aqui no Youtube, às 17h você vai curtir uma super live da Rolê Oeste FM, com o chambinho do acordeão, às 17h para você curtir a super live da 98 Oeste FM galera, vamos para a próxima, e também uma super live para você curtir galera, Circuito de São João, com forró de balançar você não vai perder, link na descrição, e ainda uma super live com Pericles, super live de lançamento de estreia você não pode perder, dar início às 20h no Youtube galera, vamos conferir a próxima em seguida, confira, já comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, e também tem a esquenta de São João, você não pode perder com o Hilton Pinheiro galera, que rola no Youtube às 20h, também um link na descrição para você curtir a super live com o Hilton Pinheiro, e ainda a super live da sua música você não vai perder, com as participações do Bildu Pizeira e também Vitor Fernandes, e ainda você vai curtir Gil Bala, e ainda o Daí Playboy, a super live da sua música vai rolar no Youtube, e o link vai ficar aqui na descrição, então é isso galera, essas são as principais lives de hoje, se caso faltou alguma live, é claro que você pode deixar aí nos comentários, com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo, se você é novo aqui, deixa aí seu like, para fortalecer o nosso canal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 For another time